Esteves, Carol, nossa equipe de reportagem está às margens da rodovia Washington Luiz na presença do Tenente Pilum, que vai nos falar sobre a operação Tiradentes 2016. Tenente, o que a Polícia Rodoviária preparou para a operação deste ano? Boa tarde. A Polícia Militar Rodoviária preparou as operações com ênfase aí nas ultrapassagens, em local proibido, com ênfase no excesso de velocidade, no não uso do cinto de segurança e, principalmente, na embriaguez ao volante. Então, nós enfatizamos as operações nesses quatro tipos de modalidades de infrações que são de suma importância para coibir a acidentalidade nas rodovias. E são, posso dizer, as situações que mais causam acidentes fatais e acidentes graves, né, Tenente? Sim, são as situações em que mais causam acidentes e que acabam impactando na vitimização dos acidentes, né, na gravidade das vítimas, propriamente dita, né. Então, o não uso de cinto de segurança, ele acaba impactando o excesso de velocidade também na própria gravidade das vítimas, né. Então, por isso, essas fiscalizações serão aí enfatizadas. E, Tenente, efetivo reforçado nas rodovias, mais equipamentos como radares e bafômetros, como que está? Sim, nós estamos aí com os radares sendo empregados já na operação, estamos com os bafômetros já empregados e ainda com o advento de mais dois bafômetros novos aí que chegaram, que vão guarnecer aí as operações. Então, com certeza, existiram vários pontos de fiscalização da embriaguez ao volante e ainda guarnecido de aparelhos novos ainda. Previsão de circulação de veículos em nossa rodovia aqui, Tenente? Nós temos uma estimativa de aproximadamente 100 mil veículos estarem passando em nossas rodovias durante o feriado. Então, é uma estimativa plausível e muito boa de uma circulação grande na nossa área. E, Tenente, para encerrar, quem vai pegar a estrada? Quais são os horários recomendados para sair e também no domingo voltar? A gente recomenda que se evite os horários de picos, né. E seria hoje, a partir das 16 horas até a meia-noite de quarta-feira. Quinta-feira, evitar das 6 da manhã às 15 da tarde. E no domingo, do meio-dia, evitar até a meia-noite, né, que são os horários de pico. Então, planejar a saída, planejar a volta, evitar esses horários, fazer aquela manutenção preventiva dos veículos, suspensão, freios, pneus, documentos de porte obrigatório e fazer um planejamento antecipado da viagem. Ok, muito obrigado pelas informações. Primeiro, Tenente Pilon? A gente agradece aí o apoio de todos e a gente espera o apoio das pessoas que forem pegar a rodovia e respeitar as normas de trânsito, a legislação e agradecer aí a todos aí para que tenhamos aí um feriado sem acidentes e com todo mundo voltando bem para as suas respectivas casas. Essa aí é as palavras do primeiro Tenente Pilon da Polícia Militar Rodoviária. Então, você que vai pegar a estrada, cuidado, planeje sua viagem e tenha um bom feriado. É com você, Esteves, Carol.